Música Uma palavra tão linda já quase esquecida me fez regordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas e ler cativa Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor Que alguém tem que levar Cativou, disse alguém, nossos fortes criou Responsáveis tu és pelo que cativos Num deserto tão só, entre os homens de bem Vou tentar cativar, viver perto de alguém Vou tentar cativar, viver perto de alguém Não, 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 não Não, não, não Amém.